Conferindo então a previsão do tempo para a região sul do país, ciclones se formando sobre o Uruguai e um final de semana que promete temporais sobre a região sul, já principalmente no Rio Grande do Sul. Então um sábado já com chuva no estado gaúcho, tempo estolarado em Santa Catarina e também no Paraná. Centro-sul do Rio Grande do Sul aí sob alerta de rajadas de vento mais intensas, até com queda de granizo localizada. Mas interior de Santa Catarina, norte do Paraná, máximas aí passando de 30 graus. O volume de chuva não é elevado, chuva muito mal distribuída, mas lembrando que o sistema é um ciclone, é uma frente fria. Então temos aí principalmente o risco de temporais, mas sem chuva volumosa.